A época futebolística nacional termina este sábado com a realização do jogo da final da Taça de Moçambique-Emcel, onde frente a frente estarão em campo a União Desportiva do Songo e o Costa do Sol, partida a se realizar no Estádio Nacional do Zimpeto às 8 horas. Trata-se de uma final inédita, particularmente por envolver o campeão e o vice-campeão nacional. De recordar que os hidrelétricos de Songo e os canarins da capital moçambicana vão representar o país nas Afrotassas, edição 2018.